Fala galera, Giovanni aqui pra mais um vídeo, dessa vez um vídeo totalmente diferente que eu resolvi trazer pro canal. Essa série que eu vou fazer agora é uma série de reconstruindo arte de Hytale. Hytale, pra quem não sabe, eu já fiz um vídeo explicando um pouco só e dando teorias do que eu achava que ia chegar no jogo, que é um jogo que vai lançar ano que vem, do mesmo estilo de Minecraft, estilo sandbox de mundo aberto e RPG. Ele vai ser o maior concorrente do Minecraft, pelo que a gente sabe, e eu resolvi, como ele ainda não lançou, tentar recriar algumas artes de blocos dele com blocos do Minecraft como mod. Porque pra quem não sabe, não tem como fazer muita coisa sem Minecraft como mod, né galera? Então eu resolvi tentar recriar algumas artes de Hytale no meu mundo de teste com os blocos do Minecraft como mod. Essa parte aqui agora eu tô fazendo o mural, que é a primeira parte ali onde vai ter uma mesinha e tal, eu vou recriar essa arte aí que tá aparecendo na tela. Então eu resolvi usar a Limestone, porque a Limestone é uma pedra do Teaser muito interessante. Ela é um verde mais marrom, mais estranho, sabe? Mas que fica muito interessante e parece muito a pedra que tá no Hytale. Eu fiquei testando alguns blocos de Limestone porque eu não achava o certo. E eu achava que o pilar de Limestone, que é esse aí, ó, esse pilar aí, ia ficar legal e não ficou. Eu não gostei. Então eu fui e baixei um mod só de pilar, porque ele só adiciona pilar. Ele pega todos os blocos do Minecraft e adiciona um pilar, menos os de mod, porque ele não tem essa configuração. Então eu testei alguns pilares. O menorzinho, eu achei o menorzinho muito pequeno. Aí eu fui pro grande. O grande, ele ficou bom. Eu vou falar pra vocês que ele ficou bom. Eu baixei alguns modos de decorações e outros de consertar. Tipo, você pode ver que tem um Towncraft aqui. Porque o Towncraft é uma madeira que a gente vai usar no próximo episódio dessa série. É uma madeira bem bonita do Towncraft que parece muito uma de Hytale. Eu conheço bastante de mod de Minecraft. E eu meio que dei uma estudada em que blocos eu poderia usar. Eu fiz até uma tabelinha. Pensando assim, olha, que bloco eu posso colocar aqui, que eu posso colocar aqui. Essa não foi uma constatão tão difícil de fazer. Foi mais difícil assim, só pensar nos blocos que eu ia colocar. E aí, nessa parte da mesinha, eu tava procurando uma mesinha que ficasse bom com a vela do Rustic. Que é essa vela aí que tá aí na... Aí, ó. Essa vela aí. Só que eu não tava achando uma mesinha que a vela ficasse em cima. Além da do Rustic. A única mesinha que a vela ficava em cima era a do Rustic. Eu não achava mais nenhuma. Então eu resolvi... Ai, falei... Ai, sei lá. Vai a do Rustic mesmo. Então eu usei a do Rustic. A do Rustic é meio feia. A do Rustic é... É estranha a do Rustic. Aí eu tentei colocar uma mesinha embaixo da mesinha do Rustic. Ficou feio. Não deu nada certo. Então eu resolvi apenas desistir. Gente, eu ia usar pilares do Astral Surcery. Mas eu não tava achando. Tipo assim, eu tava... Eu consegui baixar o Astral Surcery certinho. Só que o Shaders, ele tava bugando com o Astral Surcery. Eu resolvi não colocar o Astral Surcery. Porque ia dar muito problema. E eu não queria resolver esse tipo de problema agora. Entendeu? Porque tava bugando e... Não, não, não. Aí eu resolvi baixar um mod só de pilar. Diferenciada de uma limestone polida. Uma limestone de brick. Pra ver que ficaria melhor. Eu não tinha percebido na hora que eu tava fazendo. Mas ela é... Essa construção, ela é informatória. Circular. Eu fiz ela em parede. Então eu tinha que deixar alguma coisa. Aí eu procurei pra ver se eu achava alguma coisa que ficasse bonita. Pra dar um relevo. E o único que ficou legal mesmo. Foi a Azual de limestone. Foi a única. Eu até vi no Arcturicraft. Que ele tem vários shapes. Diferentes de formato. Pra ver se algum ficava legal. Aí eu testei esse aí. Que depois eu podia trocar, né? E tal. Mas nada ficou bom. Só ficou mesmo a Uau de brick. De limestone. Que ficou legal. Porque o resto ficou totalmente estranho. E aí eu tentei usar essa bookshelf. Essa bookshelf. Ela é do Decocraft. E ela é feia demais. Deu até uma alagada aí. Eu achei essa bookshelf feia. Eu Decocraft tem muita coisa feia. Que não dá pra usar agora. Mas tem umas coisas interessantes. Que a gente vai ter que usar em outras construções. Aí eu fui pra bookshelf do Bibliocraft. Que era a única explicação óbvia. Só que essa bookshelf é chata. A gente tem que adicionar livro nessa bookshelf. Ela fica assim quando você joga. Aí tem que ficar adicionando livro. O que é o... O que é pra fazer em qualquer... Livraria. Boquete... Livraria. Livraria. Aí tipo... Eu peguei a bookshelf. E tive que adicionar livro em todas. Gente não é legal fazer isso. Não é legal. Tenho certeza de ficar adicionando livro em bookshelf. Eu cortei. Porque foi em cada uma. Foi 10 minutos. Porque eu tava tentando colocar só livro encantado. Eu não sei porque eu coloquei na minha cabeça. Que só livro encantado. Ia funcionar na bookshelf. E não é bem assim. E não ia funcionar só livro encantado. Aí eu peguei. Joguei uns livros aí na minha... No meu inventário. E fui colocando. Aí ó. Eu vou até... Vou dar um corte daqui a pouco. Porque é muito demorado isso gente. É muito demorado. E eu ia ficar... Achei que narrando isso até... Até infinitamente. Porque não é muito demorado. Aí eu coloquei livro por livro. Aqui. Eu já fui mais esperto. Eu já fui mais esperto dessa bookshelf do lado. Porque eu vou cortar também. Só que tipo... Você pode colocar book em vez de livro. O book book mesmo. O book é livro. Mas tipo não encantado. Normal. Ó. Eu vou colocar alguns ainda. Depois eu vou cortar. Pra eu colocando as de cima. Porque ó. Tá vendo? Você pode colocar book. Você pega 64 book e vai espalhando. Tá vendo? Fica até bonitinho na timelapse. E fica mais prático. Fica muito mais prático. Deu uma travada de FPS aí. Porque o meu gravador ele tá louco. O OBS ele tá simplesmente louco. E até aí. Eu já tava quase tudo pronto. Aí eu comecei a fazer o chão. O chão ele... Eu dei uma testadinha de blocos. Mas o bloco que eles estão usando lá no Hytale. É um bloco que parece um brick. Sabe? Um tijolo. Só que de madeira. Um tijolo de madeira. E o X eu tenho um tijolo de madeira. Olha que legal. Eu te amo. O Tiso. Obrigado por existir. Gente. O Tiso é o melhor mod de construção que você pode existir. Ele adiciona muito bloco. Muito bloco mesmo. Então. Só que esse tijolo é feio. Ignora esse tijolo. Eu troquei ele. Isso não é nenhum tijolo. Isso é mais uma... É madeira. Mas é feio ainda. Tem uma caidinha de FPS. Por causa dos shaders. Mas eu vou resolver isso nos próximos vídeos dessa série. Porque eu não queria refazer isso, gente. Eu não queria. Eu acho que eu tô doente um pouco. Então. Eu já fiz isso aí um pouco doente. Então eu não queria refazer. E eu tava com muita coisa na cabeça. Mas não ficou ruim. Não ficou ruim. Eu acho que não ficou ruim. Aí eu dei umas trocadas. E gente. Eu tava sendo burro. Eu tava construindo tudo bloco por bloco. Eu esqueci que eu tinha adicionado o Extra Utilities. E eu podia simplesmente pegar uma Wendy do Extra Utilities. E quebrar tudo de uma vez. Isso foi... Quando eu lembrei disso. Lembrei que eu estava sendo burro. Foi a coisa mais gratificante que eu fiz da minha vida. Que eu apenas peguei a Wendy do Extra Utilities. E construí três vezes mais rápido. Olha isso, gente. Que prático. As caidinhas de FPS. Mas isso aí não vai atrapalhar muito, não. É só uma caidinha. Já já volta. Tipo. Não tava caindo pra mim. Eu juro pra você. Foi só na gravação. Foi só na gravação que esse FPS caiu. Foi só na gravação que esse FPS caiu. Aí eu já tinha terminado a construção. E eu tava testando horários. Eu fiquei um bom tempo testando horários. Pra fazer a thumbnail perfeita, né galera. Que tem que fazer uma thumbnail bonita pro canal. E tipo. Eu fiquei testando. Testando horário. E é muito legal testar horário. Porque você fica vendo as minúcias. E aí. Tô mostrando pra vocês. Eu não fiz a biblioteca inteira. Porque eu queria reconstruir a foto, galera. Mas se você quiser. Eu reconstruo essa biblioteca inteira. Nosso mundo survival. Lago dos mods. Eu coloco esse mod dos pilares. E reconstruo essa biblioteca inteira. É só você dar like. E comentar que eu vou reconstruir essa biblioteca inteira. Gente. Ficou assim. Eu vou mostrar agora os blocos pra vocês. Ó. Lindos e maravilhosos. Eu usei pouquíssimos mods. Foi o Teaser. Foi o Bibliocraft. Foi o Rustic. E foi simplesmente esses mods. Não foi muita coisa. E você consegue reconstruir a biblioteca do Hytale no Minecraft. Fácil, fácil. É só você ter um pouquinho de dedicação. E escolher os mods certos. Sempre teste. Porque tudo que você quiser. Tem no Minecraft. É só você procurar. E isso foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem aí com as artes finais. Eu vou deixar uns segundinhos mostrando antes e depois e tudo mais. Vai passar uma listinha de mods e tal. E eu espero que vocês tenham gostado. E votem. Falem as artes que vocês querem que eu reconstrua aqui. Me segue no Twitter. Me segue no Instagram. Aí tá aí embaixo. Se você quiser conversar comigo no Facebook. Trocar uma ideia. Tá aí também. Pode me chamar em qualquer rede social. Eu sou free. Eu sou free open. E galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever. Ativar o sininho. Comentar o que achou. Curtir. E comandar pros amigos, galera. A gente tá chegando a mil inscritos. Vamos chegar a mil inscritos. Vamos arrebentar esse YouTube. Vamos mostrar que canal pequeno também tem qualidade. Se você acha que eu tenho qualidade no caso. Se você não acha que eu tenho qualidade. Eu não posso fazer nada. Não é mesmo? Eu espero que vocês tenham gostado. Galera. E esse foi o vídeo. Até a próxima. Falou. Fui. E esse foi o vídeo. O vídeo. E esse foi o vídeo. O vídeo. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí